Música Gente, ó, rapidamente eu vou passar sobre o Espírito Santo, vocês já conhecem, e aí a gente abre geral, que aí a gente já começa aquelas perguntas gerais. Bom, Marcos, só para, se não me permite, poder fazer uma oração só para retomar o Senhor? Pode, pode. Bom, então faz o seguinte, você olha para a gente, dê só, faça a nombrada. O Rodrigo mesmo que está aí, pode ser? Pode ser. Oremos então. Senhor, Deus meu Pai, que é o nome dos céus da terra, que é o nome dos céus da vida, Pai amado, a Ti reino graças e louvores, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela visita do irmão Marcos e pela visita de todos os irmãos aqui presentes, Pai amado, e todos, Senhor, sem exceção. Também queremos te pedir, Pai, a Tua presença neste local, Pai, neste estudo, bastante importante para cada um de nós, para que tiremos todas as nossas dúvidas e venhamos a aprender mais de Ti, Pai amado. Queremos te pedir que, no minha mente de cada um, Senhor, que venhamos a aprender mais de Ti e viver a Palavra, Pai. É o que te pedimos neste momento, em nome de Cristo Jesus. Ó, eu gostaria de lembrar de uma coisa, que eu falei muito nisso e quero repetir. Toda vez que você conversa com alguém e se refere à Bíblia ou ao Espírito de profissão, não é você juntar para ver quem tem mais texto de um lado ou do outro. Isso não interessa. O que interessa é os textos têm que ser explicados. Se eu tenho um texto, aquele texto tem que ser explicado. Deu para entender? Eu não posso simplesmente rasgar algo e falar que ele não existe. Então, eu tenho um texto, eu não consegui entender aquele texto, então eu tenho que buscar a parte histórica, a parte bíblica e tudo para entender aquele texto. Eu não posso fugir do texto. Então, todos os textos que foram apresentados, a gente poderia ficar muito mais tempo em cima de cada assunto. Mas a ideia ali é a gente concentrar alguns textos que são chaves para que você, na hora que for colocar, fale olha, eu quero a resposta desse texto. Me explica isso. e não pode sair daquele texto enquanto não for explicado aquele texto. Essa que é a metodologia bíblica. Eu não posso ficar... Quando fala de um mandamento aqui, outro ali e tal, mas é o mesmo assunto. Eu tenho que responder em cima daquele assunto. Tá bom? Só para a gente lembrar disso. Isso daqui é a parte do Espírito Santo. Eu estava conversando com o Renato e o Renato fez uma colocação que era bem importante e isso daqui explica bem isso. Então, eu vou pedir para vocês já pegarem principalmente esse texto e esses textos. Aqui a gente pode ir falando, mas vocês vão lembrar isso de cabeça. Mas vamos estudá-los. Primeiro texto lá, João 7, 37 e 39. Eu preciso compreender João 7, 37 a 39. Vamos só recapitular a parte bíblica. Nós tivemos um período no Velho Testamento onde Deus, onde Jesus Cristo se revelou. Ok? Esse Deus lá em Isaías diz, eu mesmo vou dar o sinal para vocês. O menino vai nascer e esse menino será Emmanuel. Ou seja, eu com vocês. Essa foi a promessa de Isaías. Vem o Novo Testamento, o menino nasce. Esse menino passa a ser Jesus Cristo e ele vive um período, agora a segunda fase da história da vida dele. Agora nós vamos entrar na terceira fase da vida dele. E aí a pergunta que aí o Renato colocou muito bem, chegou aí para mim e colocou aqui, foi o Espírito Santo não estava sendo dado na época que Jesus estava aqui. Quando ele sobe aos céus, não é isso? É derramado o Espírito Santo. E essa é a colocação que a Bíblia faz. Olha lá, o que está escrito em João 7, 37 e 39? Quem lê para mim? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto, disse ele, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Duas coisas. Por que eles receberam o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não fora dado. Por que não foi dado? Porque Jesus não foi glorificado. Então, para o Espírito Santo ser derramado sobre a terra, o Filho tinha que ser o quê? Glorificado. Cristo deixa isso bem claro. E aí vem a promessa do Espírito Santo que vocês conhecem. Que ele vai conduzir a isso, a aquilo outro, vai entrar a verdade. Então, por causa do tempo, vocês já leram isso e sabem desses textos. Ok? Então, eu não vou ler esses textos. Foi dada a promessa. Aí, o dia do Pentecostes, Pentecostes, aqui na terra, está lá a promessa também de Atos 1,8, e o Atos 2 é o derramamento do Espírito Santo. Para o Espírito Santo ser derramado na terra, enquanto ele é derramado na terra, algo aconteceu no céu, que é a glorificação. Então, agora, eu queria que vocês leiam junto comigo a glorificação do Filho. Vamos lá para o Focalipse 4. Gente, ó, se tiver qualquer pergunta ali, vocês me façam, tá? Então, o Espírito Santo não tinha sido dado porque o Filho precisava ser glorificado. Acontece a glorificação, acontece o Pentecostes. Essas duas coisas acontecem no mesmo dia. É glorificado, o Espírito Santo desce. Ok? Vamos ver como é que é essa glorificação. Apocalipse 4, o verso 4. Vê aí, gente, você está aí, Renato? e ao redor do trono havia vinte e quatro tronos e via sentado sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças poroas de ouro. Verso 5. E do trono saiam relâmpagos e trovões e vozes e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são sete Espíritos de Deus. Duas colocações. Mas quem são as vinte e quatro anciões? Quando você estuda Apocalipse, a gente vê que nós vamos subir, vamos ter tronos e vamos julgar os outros. Esses vinte e quatro anciões provavelmente são os dois que foram um, ressuscitou Moisés e Elias e você teve várias pessoas quando Cristo ressuscitou ressuscitaram junto com ele. Então provavelmente são duas pessoas de lá e vinte e duas pessoas que ressuscitaram com Cristo naquele dia. E nove pode ser também? Sim, não tinha esquecido de não. Então vinte e um. A ideia são as pessoas que já estão no céu. Homens e mulheres que viveram na terra e foram já levados para lá e já estão ocupando como julgamento. Porque esses homens são anciãos e você vê que eles estão da terra. E aí eles fazem uma coisa interessante. O que que fez aí no capítulo 5? O que tem de frente do trono? Diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo as quais são sete Espíritos de Deus. Aonde estão os sete Espíritos de Deus? Diante do trono. Apocalipse 4 não é a glorificação do Filho. Mostra para a gente a preparação para isso. Agora vem Apocalipse 5. Olha a mudança que tem nesse sete. O que que são os sete Espíritos de Deus? Você vai ver que é o Espírito Santo. Ok? Vamos para a parada de 5. O que que diz aí? Pode ler, né? Desde o início? Não, 5 e 6, claro. 5 e 5. 5 e 5. Capítulo 5, verso 5 e 6, primeiro. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. Seis, né? Isso. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos do cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos. antes de você terminar de ler. Os 5 e 6 são duas características do próprio Cristo. Perceberam? Perceberam isso daí? É o leão da tribo de Judá, mas ao mesmo tempo é o cordeiro. É as duas imagens de Cristo. Os dois montes. Monte Sinai e o monte Gólota. Justiça perdão. Certo? Sofre morte e vida. E aí vai. Tá bom? São os dois montes, as duas características. Agora, e os sete Espíritos de Deus que estavam na frente do trono? Quando o Filho é glorificado, o que acontece com os sete Espíritos de Deus? cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do Cristo. Não, só um minutinho. No capítulo 4, os sete Espíritos estão com uma tocha na frente do trono. No capítulo 5, esses sete Espíritos eles são enviados à terra. Sim. Se você continuar lendo, você vai ver que é a glorificação do Filho. Estão esses versos aqui. É o 8 ao 14 que está lá no 7 agora. Certo? O 8 ao 14 é a glorificação do Filho. Sim. Ele recebe a glória. Por isso que os sete Espíritos não estão mais diante do trono. Eles estão onde? Enviados à terra. Por isso que todas as histórias a partir de então é o trono de Deus e o trono do cordeiro. Aí as pessoas falam e o trono do Espírito Santo? Por que que não tem o trono do Espírito Santo? Porque ele está na terra. Simplesmente por isso. Porque agora quem é, como você colocou naquela hora que eu achei interessante, que é a promessa aqui? É a promessa do Espírito Santo. Eu não estou mais convosco. Por quê? Por minha própria decisão, a partir da encarnação, quando eu subo, eu levo o corpo humano. transformado, mas eu levo o corpo humano. E a partir de então eu sou o sumo sacerdote e envio outro consolador. Gente, pode forçar o grego que for, mas outro consolador lá não é a mesma pessoa. A palavra outro é outro mesmo, tem que ser outra pessoa. O cara tem que forçar muito o texto mesmo a se tirar não. Quando fala outro consolador, não pode ser a mesma pessoa que fala. e alguns falam assim, não, o Espírito Santo é a própria presença de Cristo. Pera aí. Ele fala, estarei convosco. E outra hora ele fala assim, eu e o Pai vamos fazer morada com você. Por que que vai fazer morada? Foi aquilo que nós conversamos. Os três são um. Se um dos três está com você, os três estão com você. Porque Deus está contigo. Então, o que nós temos aqui é, foi dado, não foi dado ainda porque não se glorificaram. Quando é glorificado o Espírito Santo desce no Pentecoste de uma maneira sensacional e extraordinária. Isso daqui, tem alguma pergunta? Explica de novo a questão do trono do Espírito Santo. O Espírito Santo estava onde? Diante do trono. Diante do trono. Aí agora ele é enviado à Terra. Antes disso você só vê o trono do Pai nesse sentido. a partir da glorificação do Filho aparece um segundo trono que é o trono do Cordeiro. O Espírito Santo está aqui embaixo e não está lá em cima. E mesmo depois você vai ver que do trono do Cordeiro é só passar o papel. É só o abençoar. Mas depois que o Filho volta que é a Terra Santa não tem o trono do Espírito Santo. A partir dessa envio à Terra o Espírito Santo permanece com os escolhidos para o resto da eternidade. Quem faz a ligação entre o homem a partir desse momento a partir deste momento quem faz a ligação entre Deus e o homem quem é agora? É Jesus Cristo? Não. É o Espírito Santo. Então no Apocalipse vai aparecer o trono de Deus o trono do Cordeiro e alguma coisa que sai do trono e liga as pessoas à eternidade. Vamos ver se não tem isso? Pega aí na sua Bíblia no Apocalipse 22. Renato, você está já continuando. Verso 1 e 2. E o 3 também. E mostrou-me o rio puro da água da vida claro como o cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de um outro lado do rio estava a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Compara esse texto que você leu com esse texto aqui. O Espírito Santo quer comparar sobre o quê? Alguém lembra desse texto? Que deles surgiriam rios de água mas que vivam, não é isso? E qual é o rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro? Rio de água da vida. Então os dois o Espírito Santo sempre vai ser comparado e é comparado na Bíblia sobre o rio a água que nasce de dentro das pessoas ou aquele que faz a conexão entre Deus e o homem. Então lá não foi dado aqui já foi dado e quando você chega no Apocalipse quando une todo mundo que é para viver pela eternidade você tem o trono de Deus o trono do Cordeiro e o rio que sai de lá não é isso? E tem a árvore que vai de um lado do outro e essa árvore além de dar vida eterna por que nós vamos ter vida eterna? Eu não posso ter vida eterna se eu tiver vida em mim mesmo eu sou Deus o que foi tirado de Adão para ele não viver eternamente? A árvore da vida o que é dado a Adão restaurado com os filhos dele quando são levados para os céus? A árvore da vida o plano de Deus não muda eu ser humano não terei eternidade dentro de mim eu receberei a eternidade e eu preciso manter a eternidade e tem mais para que serve as folhas da árvore? Cura dos povos ou saúde das nações então você tem uma árvore que vai estar lá mas quem faz o vínculo dessa árvore quem alimenta essa árvore em outras palavras quem alimenta o povo através da árvore é a água de vida que sai do trono vai até a árvore e alimenta as pessoas você tem a linguagem simbólica mostrando a trindade que no passado a união entre Deus e o homem era feita por Jesus Cristo e hoje e pela eternidade será feita pelo Espírito Santo aí alguns falam ah ele tem que ter trono por quê? aonde que está escrito que o Espírito Santo tem que ter trono? já deixe a senhora falar aonde? quer ver uma pergunta a mais? se eu falta de trono então o pai no Velho Testamento não era Deus Isaías 6 Isaías capítulo 6 mostra o trono de Deus e quem está lá? são dois ou um? um só o trono que aparece na Isaías é o trono do Cordeiro não é o trono do pai então se eu levar que eu não tenho um trono do Espírito Santo então no Velho Testamento o pai não é Deus porque não tem seu trono é simples o problema volta a bater vocês na terra todas as referências que eu quero de divindade no Espírito Santo por obrigação eu tenho que fazer para o pai ok? porque a Bíblia foi escrita para mostrar a divindade do filho e ele dá respaldos tipo sai um pouco do Espírito Santo e sai um pouco do pai se eu quero questionar o Espírito Santo então eu tenho que ser homem suficiente para questionar o pai se eu não fizer isso eu não tenho moral para questionar o Espírito Santo bem dura a frase bem dura porque tem que ser dura porque pessoas estão perdendo a salvação porque pessoas estão falando coisas fora não estão baseadas na Bíblia eu estou sendo duro porque eu já vi pessoas olha é muito duro você ver uma pessoa que não tem fé mais em nada ancião de igreja que trabalhava mais de 18 anos dentro da causa e ele agora está fora da igreja não crê mais em nada mais em nada nem no escuro de profecia nem na Bíblia nada porque começou a ouvir vento de doutrina então a gente tem que ser bem duro bem radical nesse momento é radical no sentido assim não radicalizar mas se é para fazer um teste então vamos fazer o teste se um tem que ter trono o outro também tem que ter se eu estou cobrando uma coisa do outro eu tenho que cobrar do outro também então se eu vou cobrar algo do Espírito Santo eu tenho que cobrar do pai tem resíduos os dois a Bíblia foi escrita para que? provar a divindade de Cristo ponto agora provando a divindade você tem respaldo nos dois vai para os dois podem perguntar o que vocês quiserem a partir de agora tem um outro texto mas podem perguntar sobre o assunto tá? outra coisa tem dois pontos que a gente vai colocar que eu vou colocar com o da abertura que é do batismo e aquela parte do filho de Ellen White tá bom? tem duas que eu vou jogar vai bom eu ouvi falar em algumas igrejas que pregam dizendo que vai ser retirado o Espírito Santo sim e também tem igrejas que pregam que quem guarda o sábado está no pós-demodição tá então vamos lá primeiro Ellen White no grande conflito ela diz claramente que o Espírito Santo será retirado só que ela diz assim aqueles que rejeitam o Espírito Santo o Espírito Santo será retirado deles aí você vira a página e fala bem assim mas o povo de Deus receberá cada vez mais o Espírito Santo para passar pelas copas então qual que é a colocação o Espírito Santo será retirado daqueles que o rejeitam e será colocado sobre aqueles que amam a Deus passaremos passaremos pelas pragas e a aprovação final por um momento de angústia de Jacó sem um intercessor isso é verdade porque tem um cancela agora sem o Espírito Santo não aqueles que querem permitem que o Espírito Santo os use vai usá-los pela eternidade senão Cristo seria mitigoso porque ele fala o Consolador virá e vai ficar com vocês até o final dos tempos então o Espírito Santo permanece pela eternidade inteira por isso que tem um rio de água da vida que sai do trono e liga a humanidade une a divindade a humanidade e faz o vínculo dos dois para que os dois possam coexistir eternamente quem é eterno quem não é eterno possa usufruir da eternidade ok seremos perfeitos mas perfeição não significa eternidade eu preciso estar ligado a Deus para ser eterno a outra do do sábado olha é tenso o cara tem que quebrar a Bíblia inteira né só existem oito passagens na Bíblia no Novo Testamento que fala sobre o domínio nenhuma delas fala da guarda do domínio agora várias passagens tem uma só que eu gostaria de citar aí eu vou brincar com o pessoal tá bom eu vou fazer uma Mateus 24 eu vou jogar só não vou entrar nesse tema não Mateus 24 20 Mateus 24 tá falando da última da última percepção correto os últimos momentos o que que tá escrito aí Mateus 24 20 Mateus 24 20 quem lê pra mim Mateus 24 20 você já vai fazer perguntas antes você lê depois você lê orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado a única pergunta que eu faço pra quem não queria no sábado é a seguinte o seu mestre se você diz cristão o seu mestre pediu pra que você orasse pra não acontecesse a sua fuga nem no inverno e nem no sábado no inverno eu consigo entender que aquela região é muito fria vai dar problema agora se o sábado for abolido pra que ele tá pedindo de você orar pra não acontecer no sábado simples finais dos tempos percepção então a minha pergunta é você não crê no sábado então pelo menos olhe pra não acontecer a perseguição no dia de sábado agora por que cada um tem que estudar pra saber eu sei por que que a bíblia de capa a capa mostra o sábado ele é um sinal entre eu e meu Deus certo? ele é um sinal e um sinal que ele me santifica amém? vamos continuar pergunta eu queria compreender um pouquinho essa questão que você falou que Jesus ele que fazia essa ligação com o pai e que agora é o Espírito Santo mas eu quero ver essa relação porque Jesus é nosso intercessor o Espírito Santo virou o intercessor também o intercessor e eu queria entender um pouquinho não, mas eu só posso continuar a outra rapidinho faz uma pergunta ele é o nosso intercessor não o Espírito Santo é o nosso intercessor não o que que o Paulo fala? eu não nós não sabemos o que pedir então o Espírito Santo a obra dele agora fala sua fala então ele é o nosso intercessor ele pega a minha oração aí alguns falam eu posso orar o Espírito Santo? se eu orar o meu intercessor para levar para lá qual o problema? quer ver? ela é advogada não é isso? Eveline ó, acertei esse até um bolinho depois tem que ser aquele lá tem que ser aquele lá mas por exemplo eu vou até uma pessoa que vai falar com o meu advogado mesmo eu posso falar para um advogado para falar para o outro que vai isso acontece ou não acontece? então Cristo está lá é o meu sum sacerdote e entre mim e o meu Deus entre eu e Cristo tem o ser que intercede que é a terceira pessoa da trindade que foi me dado como uma promessa e aquilo que eu não sei fazer ele aperfeiçoou para chegar lá de uma forma mais bonita então eu oro eu posso fazer uma oração ao Espírito Santo para que ele possa interceder de uma forma melhor e possa levar de uma forma melhor até lá então o Espírito Santo é o meu intercedor intercessor até Cristo para que Cristo possa fazer intercessão final ok? ele não ocupa o lugar de Cristo no céu ele ocupa o lugar de Cristo aonde? na terra na terra eu já ia falar a questão que existe só um intercessor que é Cristo Jesus na Bíblia mas aí é referente ao céu ao santuário celestial no santuário celestial temos só um advogado temos só um intercessor perfeito tudo tem que ser direcionado porque senão o polo está contigo tem mais perguntas? tem só mais uma pode falar? a questão do Espírito Santo como essa água que sai do esse rio que sai do trono do Cordeiro e o trono do Pai eu queria entender um pouquinho e ver se tem um dos versículos que coloca como a parte simbólica a questão do Espírito Santo referente a água que sai do trono a mais forte é essa que a gente leu quem crê em mim como dizem as escrituras do seu interior fluirão rios de água viva e isso ele disse com respeito ao Espírito Santo que haveria de receber o que é que ele fez quando você pegar isso você vai ver que toda vez a água dentro dessa história é o Espírito Santo a mulher samaritana lembra? não, a mulher samaritana não a mulher do poço lá lembram disso? quem tiver sede ela fala vem e beba que água sempre a água vai estar representando o Espírito Santo é a água a água que leva até as pessoas tem outra se eu pegar o livro ali a gente vai ter uma o Espírito Santo ele é visto com vários símbolos o Espírito Santo ele tem os símbolos do Espírito Santo na Bíblia rios de água viva sopro de Deus Todo-Poderoso o batismo com fogo o óleo essencial eita agora então a água você tem algumas passagens eu não vou lembrar de todas elas então página 238 João 7, 37, 39 foi o que a gente leu deixa eu ver se eu pego outro aqui eu não tinha preparado eu tenho que o que eu lembro maior é essa a sede do Espírito humano ele traz texto de Ellen White porque ele pega isso e vai mexendo quem quiser pode falar chegar ao final dos dias chegar ao final dos dias que muitos buscarão alimento não de comida muitos buscarão acho que água uma coisa assim que faz tempo que eu li mas não de água mas sim da palavra de Deus que é o alimento então ele está se referindo ao alimento então esse alimento significa não só a parte sólida como também a líquida ok eu vou tentar achar um aqui ele coloca uma agroviária relacionada ao Espírito Santo Marcos 4 22 a 24 o melhor texto é aquele eu não tenho outro texto agora não a gente pode buscar aqui pode, deve será que é por isso que o batismo é feito por imersão porque a água representa o Espírito Santo para a pessoa supermergada para nascer na vida pode ser também que ele tem que nascer no Espírito olha a rocha que foi ferida aí mostra Cristo e também mostra aquilo que Deus queria fazer para o ser humano o negócio é o seguinte compra o livro e dá uma lida toda hora ele cita assim na Bíblia ele fala assim jogarei água sobre vocês e vocês ficaram puros não é essa a hora do Espírito Santo? purificar as pessoas aspedirei água sobre você e você ficar puro quando você vai lendo aí você vai vendo as referências salmo deixa eu ver aqui como suspira acorça pelas correntes das águas assim por ti ó Deus suspira minha alma aí ele vai comparando água em vários eu estou tentando pegar um que fale claramente mas tem vários aqui aí a gente teria que ficar lendo aí não dá mas esse é o mais claro é você pegar João até lembrando de uma coisa quando eu leio um texto eu tenho que pegar quem é o autor do texto quem é o autor do livro de evangelho de João quem é o autor do apocalipse ele compara a água e a água então sempre tem uma correlação com simbologia do mesmo autor tá bom? outra pergunta posso passar ali depois a gente continua ah não vai 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 tenho duas perguntas para fazer uma é bem simples outra também tá pode falar quero saber dessa relação já que você está falando interseção a relação dos seres humanos com Deus o Pai na vida eterna tá então vamos lá na vida eterna na eternidade você vai ter Deus com a eternidade estando lá e a gente aprendendo agora é uma coisa que a gente está conversando é uma relação pessoal criaturas humanas mas você tem relação mas não fala com aí assim diretamente do jeito que você quer eu não sei te explicar porque aí você colocou Jesus como Jesus como intercessor celestial ainda nessa já nessa fase né? é até o fechamento da porta da graça o fechamento da porta da graça você tem eu estou dizendo assim na eternidade então vamos lá primeira coisa primeiro ponto que a gente precisa saber são dois fechamentos da porta da graça são duas portas da graça se fecharem a primeira porta da graça se fecha para a igreja de mentista aqueles por isso que lá em Ezequiel fala que o julgamento começa pela casa de Deus aí a casa de Deus é julgada aí é feita a separação do joio do trigo como Lucas né? Lucas como comentou a partir do fechamento da porta da graça para a igreja de mentista nomes são aceitos nomes são rejeitados aí tem um tempo para o mundo e aí tem o fechamento da porta da graça para o mundo aí a partir do fechamento da porta da graça tem uma expressão da Bíblia que fala que fez silêncio no céu durante um período não é isso? esse silêncio no céu por meia hora se você calcular meia hora dentro do dia profético um dia direito de um ano você vai ter sete dias então você tem um silêncio durante sete dias esse é mais ou menos o período que você sai do céu e vem à terra aí tem uma expressão de alemãe de que aquele que nunca guardou o sábado não entrará pela eternidade sem guardá-lo porque nós vamos sete dias significa que um desses sete dias vai cair o sábado então uma pessoa que nunca guardou o sábado aqui mas no final da sua história que não tinha referência com a igreja não tinha referência com a igreja mas vai usar isso para ah, eu só vou guardar o sábado quando for para o céu ah, você nem vai lá né aí se o cara foi salvo ele está subindo ele tem sete dias e um desses sete dias ele vai guardar o sábado então ele não entrará frágil não entrará no céu sem guardar o sábado porque você tem sete dias mas esse é um evento que antecede isso aí que eu te disse na verdade eu estou dizendo do relacionamento do ser humano com Deus já na nova Jerusalém entendeu? já depois do milênio e tudo mais porque você disse do intercessor que é Cristo já no céu aí já acabou você está falando depois que a nova Jerusalém desce está sendo destruído pela eternidade aí você não tem eu por exemplo é a primeira vez que eu sou questionado disso nunca porque a intercessão de Cristo é por conta do pecado sim não haverá mais pecado não mas a intercessão acaba a intercessão acaba quando a porta da graça se fecha mas aí você disse isso já no céu até a questão da Vanessa era essa né o Espírito Santo ela colocou o papel do Espírito Santo de Cristo como semelhantes não mas aí não é intercessão mais a intercessão já acabou eu falei ligação ligação e intercessão são duas diferentes e o papel de Cristo nisso vai ser qual? não ele já está lá os dois já estão lá o que ele vai fazer a partir daí eu não sei eu só sei o seguinte tem o trono dos dois tem o trono dos dois a ligação dos dois com o ser humano é que não tem mais o templo o templo agora é o próprio Deus diz a Bíblia e você vai ter essa colocação quem faz a ligação entre Deus entre Deus e o homem pela eternidade é o Espírito Santo é ele que nos dá a vida através da árvore da vida mas o acesso o acesso ao pai agora não aí é outra história é outra história aí é outra história o Espírito Santo não mais interesse não tem não faz interesse o papel do Espírito Santo é ir na pessoa trabalhar com ela e trazer a pessoa a Deus e a obra de Jesus também não consiste mais nisso não nesse momento o São Bário acabou aí até diz assim há possibilidade de pecar? não possibilidade sempre há só que aí a gente diz assim nunca mais se levantará por quê? quando nós estivermos no céu a gente vai lembrar do que a gente fez aqui aí por isso não vai levantar mais o pecado mas nós vamos ter o livre-arbítrio só que nós não vamos querer mais o pecado porque nós vivemos aqui ficou uma brecha por causa desse papel de interseção mas para resumir deixa eu terminar os textos aí mas temos uma questão que eu prefiro que você termine antes já que está no tempo então ó o pessoal fala vai ser o Espírito Santo não é Deus tá bom então vamos lá vamos devagar posso blasfemar em alguma coisa que não é Deus? blasfeme é para Deus então Mateus 12 31, 32 eu não posso blasfemar no Espírito Santo se ele é Deus então aí tudo bem se ele não é Deus essa passagem tem que ser retirada da Bíblia porque como eu posso falar eu não posso falar aí eu vou blasfemar do Renato Renato que é Deus eu só posso blasfemar daquilo que é Deus então essa é uma passagem outra que eu não pôs aqui mas que vocês sabem de cabeça Atos capítulo 5 Ananias foi lá e mentiu para quem? ao Espírito Santo que era quem estava já na operação que era depois dos Pentecostes não é isso? Atos capítulo 5 que é depois de Atos capítulo 2 Pentecostes depois vem o Espírito Santo já dominava já ele que fazia e aí qual é a expressão que ele usa? ele usa você não mentiu a homens você mentiu a Deus e Ananias tinha mentido para quem? o texto fala que ele mentiu ao Espírito Santo depois ele fala você não mentiu ao homem você mentiu a Deus outra colocação Coríntios fala que quem é a vontade do Espírito Santo ele olha a igreja foi o Renato citou aqui naquela conversa ele olha para a igreja e ele vai guiando como em Atos deixa bem claro Paulo deixa bem claro é o mesmo autor que ele fala assim que às vezes eles queriam ir para o lugar e o Espírito Santo impedia ele queria ir para um local o Espírito Santo falava não vai o Espírito Santo guiava a igreja o Espírito Santo guia tem vontade o Espírito Santo é a intercessão intercessão ele faz a intercessão o que você citou de cabeça é esse verso Romanos 8, 26 e 28 ele muda ele traz a nossa oração muda a nossa oração muda o nosso vocabulário para que possa chegar de uma forma mais poderosa agora esse daqui eu quero ler esse eu quero ler Atos 10, 38 falam que o Espírito Santo na realidade é o seguinte sabe qual é a minha a minha indignação como pregador é porque é complicado uma hora a pessoa fala que o Espírito Santo é uma coisa outra hora o Espírito Santo é outra outra hora o Espírito Santo é outra o cara não se define as pessoas que pegam contra o Espírito Santo eles não se definem o que é o Espírito Santo? não, o Espírito Santo é o é Deus atuando aqui na Terra aí você mostra uma passagem que mostra Deus e o Espírito Santo aí o cara não, aí é o Espírito de Cristo aí você mostra o Espírito Santo e Cristo aí o cara fala não aí já não é Cristo aí você mostra os três aí o cara fala não aí é os anjos pelo amor de Deus o Espírito Santo tem que ser alguma coisa tem que se definir não pode ficar em cima do mundo o que é que ele é? aí o problema é o poder poder, força, energia olha esse texto 10, 38 vamos ler o não, vai lá o 38 logo quem lê pra mim? 10, 38 como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder peraí vamos entender esse texto Jesus foi ungido com quem? o Espírito Santo não poder agora se o Espírito Santo é o poder de Deus olha que frase estranha Deus ungiu com o poder e com o poder deu pra entender que o poder de Deus não pode ser o Espírito Santo? porque ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder duas coisas então o Espírito Santo não é energia de Deus não é emana nada disso até pelo seguinte quem crê nisso é espírita tá? cuidado com isso a gente vai chegar em apostasia alfa e ômega apostasia alfa e ômega é destruir a personalidade de Deus e as pessoas estão destruindo a personalidade do Espírito Santo apostasia alfa e ômega é exatamente isso que as pessoas estão fazendo elas serão o último engano satânico da terra apostasia alfa e ômega foi dito pra 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 Kellogg que ele era apostasia alfa e o ômega apareceria em breve as pessoas estão aparecendo agora dizendo assim Deus ah não é o Espírito separa corpo e Espírito não existe isso a pessoa é pessoa não tem esse negócio da pessoa tá no céu e o Espírito tá em outro lugar isso é espírita isso é noção espírita as pessoas estão pegando noção espírita e enfiando na Bíblia não faça isso isso é você quebrar a personalidade de uma pessoa ou ela é pessoa ou ela não é pessoa pessoa o que é uma pessoa a pessoa ela tem corpo e ela é uma alma ele tem ele é o Espírito não sai dele o Espírito então quando eu falo o Espírito Santo está presente ele está presente em corpo agora é claro aí você me pergunta mas como é que é o corpo do Espírito Santo sei lá meu irmão vou saber no céu sei que ele tem um corpo agora como ele faz eu não sei aí você está querendo uma coisa que eu não sei não foi revelado mas ele é uma pessoa que está em todos os lugares como isso eu não sei eu não sei te explicar eu não fui revelado agora cuidado com esse negócio de falar que o corpo de Deus está lá o corpo do Pai está lá e o Espírito dele está aqui como se fosse duas coisas diferentes aonde o Espírito está Deus está aonde o Espírito do Senhor está lá Deus está não tem essa colocação de corpo é uma coisa esse Espírito é outra isso é Espiritismo e isso vai cair exatamente na apostasia Alpha e Omega que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco e a gente vai te falar muitos vão apostatar na fé e vão quebrar a personalidade de Deus vão quebrar a personalidade de Deus cuidado com algumas colocações que as pessoas fazem o Espírito Santo não é não é força aí agora tem pergunta a pergunta é a seguinte quando você tem a partir de uma história bíblica você começa a mostrar três na divindade então agora são as pessoas que tem que me responder por que que aparece três pessoas com a mesma autoridade com o mesmo poder na mesma referência gramatical você não pode desassociar vamos ler alguns deles Mateus por exemplo que é o mais usado o que que está escrito em Mateus? isso mas vamos ler para a gente ver como é que está o texto que tem uma expressão bem interessante aí o que que está escrito aí? quem lê para mim? e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai em nome em nome aí vem o que? agora e do Filho Pai Filho e do Espírito Santo ele cita três autoridades como a Elvade fala os três poderes os três poderes então eu tenho que respeitar essas colocações outra quando vai adorar a Deus você já percebeu que ele fala Santo 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 é o Senhor nosso Deus por que três vezes Santo? podia falar Santíssimo logo? poderia só ser Santo e Santo por que que não fala Santo, Santo, Santo e Santo é o Senhor nosso Deus por que só três vezes? e por que que isso se refere desde o Velho até o Novo Testamento? toda vez que fala sobre a adoração toda vez que vai adorar a Deus os anjos vão adorar a Deus eles citam Santo Santo e Santo é a coisa para a gente pensar lembra que eu te falei a Bíblia não foi feita para mostrar a dignidade dos dois só de Cristo mas quando você começa a ler você começa a perceber que isso vai sendo associado pode pegar qualquer outro texto por exemplo 1 Pedro 1,2 1 Pedro 1,2 eleitos segundo a precedência de Deus Pai em santificação em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo graças e paz vos sejam multiplicados perceba uma coisa aqui ele deixa claro assim o Pai é essa função é assim com o Pai é assim com o Filho e é assim com o Espírito Santo ele deixa bem claro o que cada um pode fazer como nessa outra expressão de 2 Coríntios 13,13 e aí você vai ver a comunhão com o Espírito Santo então toda a Bíblia depois que foi revelado o Espírito Santo aí você vai falar mas peraí Marcos tem um período que não foi revelado claro que foi irmãos aí eu já vou explicar aquela parte do batismo pega Atos 19 para vocês verem uma coisa vamos entender isso algumas pessoas já tinham uma revelação especial esses às vezes são os profetas como João Batista João Batista já tinha a noção que quando ele estava batizando ele batizava as pessoas simplesmente com o que? água mas ele falava assim depois de mim virá uma outra pessoa e ele terá o poder para batizar com o Espírito Santo depois que sobe aí é feito o batismo do Espírito Santo agora vamos ver o que acontece em Atos 19 aqui eu já vou colocar duas coisas primeira foi perguntado assim existe rebatismo na igreja? existe e biblicamente deve acontecer aí o outro pode gritar e falar mas está aí mas não é só um batismo? é é só um batismo é só uma forma de batizar existe só uma forma de batismo agora quem disse número de batismo para a pessoa lá não diz isso é só um batismo existe uma forma de batizar da forma correta quando a pessoa tem plena consciência daquilo que ele está fazendo e se aumentar o conhecimento exemplo exemplo eu sou batista conheci alguma coisa mais aprendi uma coisa mais e a partir daquele momento eu cresci no meu conhecimento eu estava em uma igreja e vi que essa igreja faltava algo e agora eu estou indo para outra igreja que tem uma verdade mais completa tem que me batizar ou não? vamos ver o que a Bíblia diz ato 19 quem lê para mim ato 19? não aí vai do versículo 1 a 7 e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto Paulo tendo passado por todas as regiões superiores chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos disse-lhes recebeste vós já o Espírito Santo quando cresces? e eles lhe disseram e eles disseram nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo perguntou-lhes então em que sois batizados então? e eles disseram o batismo de João mas Paulo vocês entenderam até aí? esses discípulos então vamos entender João estava batizado esses discípulos chegaram não tinha sido batizado Jesus eles ouviram sobre Jesus lindo Jesus foi batizado eles ouviram sobre Jesus pregavam sobre Jesus enquanto João batizava e o de Jesus pregavam Jesus não tinha falado sobre o Espírito Santo e esses discípulos começaram a pregar em outras regiões e Paulo encontra com eles e Paulo pergunta e aí vocês conhecem o Espírito Santo? o que é o Espírito Santo? vocês não sabem da terceira pessoa da trindade? não nós não sabemos o que é isso aí até brincar em ser de comenta entende? eles não sabiam nada sobre a expulsão eles não tinham ideia do que era a expulsão porque a revelação não tinha sido dada eu não posso cobrar de uma pessoa se ela não estava no momento agora quando ela se encontrou com Cristo aí qual foi a pergunta que Paulo se encontrou com Paulo Paulo falou e aí o que acontece a partir disso? fala aí agora a partir do verso 4 isso mas Paulo disse certamente João o batizou com o batismo do arrependimento dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir isto é em Jesus Cristo e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus e impondo-lhes as mãos Paulo veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam e estes eram ao todo uns doze homens e entre para os sete então o que nós vimos aí? uma pessoa recebeu era sincero recebeu uma verdade e vivia dentro daquela verdade saiu de Jerusalém para pegar em outras regiões depois esses doze homens se encontraram com Paulo Paulo perguntou conhece o Espírito Santo? não, não conhece o Espírito Santo conhece só Jesus e foi batizado por arrependimento e Paulo fala então deixa eu explicar para vocês o que é o Espírito Santo e começou a explicar terminou a explicação os homens falaram pode me batizar agora nós queremos ser rebatizados foram rebatizados Paulo levantou a mão orou sobre eles e eles saíram para fazer o trabalho missionário a imposição das mãos já para colocar aí pode ser uma pergunta nós temos dois momentos do Espírito Santo na igreja tem um livro chamado O Batismo do Espírito Santo da Casa Publicadora Brasileira da casa porque não é mais é de sua casa agora abre viu pega esse livro e leia o batismo nas águas e o batismo no Espírito são dois eventos totalmente diferentes para que servem os dois? o Espírito Santo César o César veio para a igreja está vindo para a igreja o Espírito Santo vai até ele convence do pecado e traz a igreja o Espírito Santo está atuando em cima do César para mudar o coração do César para o César aceitar a Cristo e para o César se batizar essa é uma função do Espírito Santo quando o César aceita ele vai ser batizado nas águas após o batismo nas águas o César começa a olhar para a igreja e fala assim eu quero trabalhar na igreja eu quero evangelizar pessoas então agora o Espírito Santo vem numa segunda missão não é salvar o César é usar o César para salvar outras pessoas a partir daí o César recebe o batismo no Espírito Santo e recebe os dons para trabalhar quem não trabalha não precisa do segundo batismo é salvo mas não é mencionado entende isso? pode acontecer o inverso eu já sou batizado pelo Espírito Santo já estou fazendo trabalho missionário e depois que eu já fiz até converti pessoas na hora do meu batismo eu já me batizo eu e outras pessoas e aí eu fui batizado pelo Espírito para depois receber o batismo das águas agora eu queria que vocês me provassem isso pela Bíblia quem que recebeu o batismo das águas e depois o batismo do Espírito cita uma pessoa Jesus Cristo foi batizado nas águas depois recebeu o batismo do Espírito não foi isso? sim ou não? os discípulos mesma coisa Cornélio não é? Cornélio não invierteu? foi ou foi? Pedro chegou lá o Espírito Santo desceu sobre ele mas por que ele desceu sobre ele? ver o relato sobre Cornélio na região todo mundo dizia que ele era o que era de Deus temente a Deus todo mundo da região sabia o que ele queria ele já tinha evangelizado a região agora ele precisava ser batizado e aí recebeu o Espírito Santo para depois receber o batismo do Espírito para depois receber o batismo das águas ok? até aqui perguntas que aqui já foi acabou aqui já acabou coloca o Espírito Santo aquele outro coloca a otimizade quero que você repita o argumento da primeira passagem qual? daqui? isso leia a passagem vou citar o outro enquanto ele está lendo lá todo o pecado todo o pecado é perdoado não é? todo? o pecado contra o Espírito Santo esse não será perdoado porque não tem como perdoar porque você não aceita não está permitindo que ele assuma sobre você aí eu vou ler isso e repetir a argumentação já portanto eu vos digo todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens e se qualquer disser alguma palavra contra o filho do homem se lhe há perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado em este século nem futuro é forte tem muita gente falando contra o Espírito Santo tem ou tem cuidado contra ele você não tem cura não por quê? porque ele te convence do pecado se você está indo contra essa pessoa que te leva a tomar uma decisão toda blasfêmia que for usada que for usada é perdoada mas a ele não e outra blasfêmia só pode ser usada contra Deus não contra os seres humanos quem faz a conversão não é o Espírito Santo que vai trazer mas se você está rejeitando o Espírito Santo está blasfemando contra ele sou o único intercessivo que você tem na terra blasfemar no sentido de rejeitar a alma não aceitar falar que ele não existe falar que ele não é uma personalidade quebrar quem é o Espírito Santo lembrar que blasfêmia só é usada essa palavra só é usada referente a Deus ok? a Deus se ele fosse uma força se ele fosse um anjo não poderia ser blasfêmia blasfêmia só é focado e dito a Deus o que eu estou pegando a mais aqui é usou essa palavra para o Espírito Santo então nessa palavra Mateus entende que o Espírito Santo faz parte da divindade porque ele repete aquilo só pode ser batizado em nome se tiver o nome do Espírito Santo aí alguns falam pensear mas no início era só em nome de Jesus vocês já viram como é que funcionaria não foi dado o Espírito Santo e não tinha sido entregue a verdade sobre o Espírito Santo ok? os primeiros batismos eram só em nome de Jesus como decorrer é escrito e é batizado em nome do Pai do Filho do Espírito Santo tá bom? pode falar e eu queria explanar mais uma questão uma pergunta que a gente já tem conversado já mas aí explanar para a voz do grupo com relação ao Espírito Santo pode tirar pode tirar põe aquele de Hermite eu acho que é Hermite do Espírito Santo que ele tem algumas coisinhas legais para a gente ver mas pode falar a gente basear a questão de adoração do Espírito Santo na Bíblia o pecado entrou no mundo porque Lúcifer quis ser adorado no mundo não no universo sim o desejo de adoração trouxe o pecado para o universo e é uma questão assim primordial para Deus a questão de adoração ele exige fidelidade total com relação a isso e ele deixa muito bem claro na Escritura certo a quem é o Deus a quem deve ser adorado e eu gostaria que alguém lê se a passagem de Filipenses 2 verso 9 ao verso 11 deixa eu só dar um contexto histórico do movimento como é que é seu nome que você falou que você escuta já há algum tempo lá atrás Altair Altair o Altair deve ter visto isso essa é uma passagem e tem outras também é só um exemplo não, beleza deixa ele pegar só dar um claro sobre essa adoração acontece o seguinte o movimento dissidente começou a atacar a agilidade do Espírito Santo e a agilidade de Cristo quando foi colocando argumentos contra isso aí o movimento se voltou à adoração deu para entender o que eu disse? no início se metia o pau aí os argumentos começaram a surgir contrários e mostrando isso aí o pessoal mudou a argumentação pode pegar em qualquer site e ver as datas primeiro não se falava nada sobre a adoração depois que começou a surgir os argumentos aí as pessoas focaram para a adoração ok? a obra sim com relação que foi passada até agora a obra e a pessoalidade eu até não sei compreender do que vai passar mas como adoração o primeiro mandamento já diz a respeito disso uma coisa importantíssima não terás outros deuses diante de mim então você não pode adorar o pai mim quem? então você não pode adorar o pai a mesma ó peraí 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 êxito 20 êxito 20 qual é a primazia que nós colocamos a Bíblia serviu para dar a juventude de quem? Cristo quem deu a lei a Moisés? Cristo quando ele disse lá não terás outros deuses diante de mim diante de mim Cristo se eu não colocar o Espírito Santo e o pai junto na mesma pessoa de Deus eu não posso adorar o pai e eu não posso adorar o Espírito Santo a mesma regra que eu uso do Espírito Santo eu tenho que ter moral para usar para o pai usar argumentos por isso que eu te falei no início do movimento não se falava de adoração aí começou a aparecer os argumentos aí o povo fugiu para a adoração sabe por quê? para falar assim a igreja diventista não adora direito quem disse? se eu não posso adorar o Espírito Santo eu também não posso adorar o pai porque o mandamento é claro não terá outros deuses diante de mim quem disse isso? Jesus Cristo se isso serve para as pessoas da trindade da divindade então isso serve para o Espírito Santo mas isso também serve para o pai então eu não posso adorar o pai entendeu? não é sério como é? tá bom? é bem claro mas pode falar eu parti para essa lê só o verso para a gente poder deixa eu só terminar o áudio e aí eu estou pedindo para colocar esse texto aí porque assim adoração é uma questão primordial e eu não creio que Deus queira deixar dúvida no coração do seu servo a quem deve ser adorado então aí ele pode ler Filipenses 2 9 a 11 ia ficar claro assim e aí assim eu queria ver uma clareza tão grande tanto dessa passagem como outras que é uma clareza que convence ali você não tem o que contestar a palavra ali a palavra é clara ela não tem ela não tem o que pressupora lembra que todo texto tem o seu contexto texto fora do texto vira pretexto ok? pode ler só eu estou querendo encontrar qual que é a passagem? 2 9 a 11 é uma delas se encontra outras no decorrer da Bíblia tá vai lá pode falar pelo que também Deus o exaltou sobre maneira ele deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai vamos pegar o texto todo o texto fora do seu contexto vira o que? pretexto nós temos Cristo antes da encarnação certo? temos Cristo dentro da encarnação ok? e Cristo depois esse texto está se referindo a qual perigo? a encarnação já foi revelado o Espírito Santo nesse contexto o livro foi escrito depois mas qual é o contexto que ele estava dizendo? simples volta alguns versos só vou cá leia agora o verso 5 até o 9 tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz e aí? qual é o contexto? é após a glorificação? ou é da encarnação? na hora da encarnação mostra ele e o pai mostra o Espírito Santo esse texto não pode ser usado falando que eu não posso adorar o Espírito Santo não, mas não é não adorar o Espírito Santo mas é um texto tão claro como esse dizendo que o Espírito Santo deve ser adorado mas não foi revelado nesse momento o Espírito Santo volta a falar qual é o contexto? não, em algum ponto em que já tenha sido revelado não qual é o contexto? Cristo Cristo Paulo não está falando de todo Paulo está falando qual é o contexto dessa frase? lê só o início 5 tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ou sendo igual a Deus viu o contexto? sendo igual a Deus qual era o contexto que ele estava falando? da encarnação aí falando da encarnação e não após a glorificação da encarnação olhando para a encarnação nós temos que fazer o que? cultuar os dois mas não falou o texto diz assim mas o Espírito Santo está falando disso porque dentro daquele contexto não tinha o Espírito Santo é aquilo que eu falei se vocês pegarem os textos dentro das partes aquela passagem o pai é maior do que eu em qual sentido que ele está falando foi antes depois da encarnação ou na encarnação? na encarnação então a gente tem que pegar os textos dentro do seu contexto aí ele fica claro mas o que ganja a adoração? tem algum texto tão claro como esse? mas esse não é claro sobre o Espírito Santo não então não é claro mas tem algum texto tão claro quanto esse que diz a adoração ao filho e ao pai ali é de citar o nome do pai glória ao pai também sim, não tem problema a Bíblia não uma, a Bíblia não pede adoração para o Espírito Santo não faz uma referência indireta certo? mas aí você tem os outros quando você adora o trono santo, santo, santo os anjos sempre fazem isso segundo ponto segundo ponto Êxodo Isaías fora de mim não há Deus fora de mim não há Deus então ou a gente tem primeira mensagem angélica temer a Deus e dar a Ele mora porque é a hora do seu juízo o Espírito Santo não aí se você fecha quem é o Deus do Velho Testamento que pediu a adoração só a Ele é só Jesus se você vai pegar texto de adoração ela tem que ser pego todos os textos todos os textos e eu não posso tirar aquela referência lá no final que coloca os três em pé de igualdade então eu tenho que vir aos poucos vocês perceberam que tanto na Bíblia a revelação bíblica como a revelação na Igreja Adventista sempre é assim pai e o filho depois que primeiro é o pai aí depois é a divindade aí você tem a divindade de Jesus ali por último e no final é o Espírito Santo tanto na revelação bíblica quanto na revelação do Espírito profeceiro você resolve a questão pai e filho para depois você resolver a questão do Espírito Santo vamos ver o que que Ellen White fala sobre ele tem alguns textos interessantes tchau tchau